A instalação da cervejaria Heineken em Passos deve mesmo mudar o panorama imobiliário da cidade. Prova disso é que o Conselho Municipal da Cidade, CONCID, analisou e aprovou sete novos empreendimentos no município. Com isto, novos 2.434 lotes estarão à venda para a população nos próximos meses. Um dos empreendimentos é comercial e fica nas proximidades de onde será instalada a indústria da Heineken, assim como um loteamento também será naquela região. Segundo a arquiteta Marli Gutierrez, da Transform Arquitetura e Urbanismo, uma das responsáveis pelo empreendimento do Centro Empresarial e Comercial Ibicatu, o objetivo do projeto é elevar o conceito de arquitetura na região de Passos, trazendo um centro comercial extremamente moderno e requintado. A ideia é que nos 52 hectares sejam implementados hotéis, postos de combustíveis, revendas de automóveis, mini-shopping e diversos outros. Todos os empreendimentos seguindo o padrão de paisagismo, roupagem e elegância que o local exige. Também terá uma área para empresas de logísticas e todo o perímetro vai receber uma ciclofaixa. Outro empreendedor de fora que está apostando em Passos é Jorge Junqueira da Rocha Botelho Martins, engenheiro e sócio fundador da Ecolar de Ribeirão Preto, que desde 2010 atua no ramo de loteamentos e construção. O empreendimento dele também é na área próxima a Heineken e deve trazer um novo conceito de residencial popular de alto nível. O empresário adquiriu também outra área que será para uma próxima etapa de 300 mil metros quadrados. Os empreendimentos são o Chacreamento Jardim Belvedere, com 75 lotes, o loteamento Antônio Ávila, com outros 173, o loteamento Nova Passos, 4, com 327, o loteamento residencial Canto da Serra, que abre 620 lotes, o loteamento Santa Isméria, Santa Beatriz, o maior deles, com 656, e o loteamento Viena, abrindo outros 583 lotes. Também foi aprovado o loteamento Centro Empresarial e Comercial Ibicatu, ainda com número de lotes não exatos.